Olá, vamos conversar um pouco mais hoje sobre as transformações que podemos produzir nos gráficos a funções a partir da introdução de alguns parâmetros nas suas equações. Lembrando, já comentamos um pouco sobre translações no eixo horizontal, translações no eixo vertical, conversamos também um pouco sobre reflexões em relação ao eixo das abcissas, em relação ao eixo das ordenadas, como produzir essas transformações, essas reflexões, essas translações e agora nós vamos conversar um pouco mais, continuando, tomando alguns exemplos de algumas funções elementares e mostrar como é que nós então introduzimos esses parâmetros e geramos esses gráficos que são reflexões um dos outros, translações de um em relação ao outro e assim por diante. Bom, começaremos a analisar o gráfico de uma função que é talvez a mais elementar de todas, o nosso nível, que é a função linear, uma função que obedece uma equação do tipo y igual a ax mais b. Lembrando rapidamente que uma equação desse tipo y igual a ax mais b, este a, que é o coeficiente da variável x, ele é chamado de coeficiente angular, ele tem relação com a inclinação que a reta forma em relação ao eixo x, o eixo horizontal. E o b, no ax mais b, então esse b, que é o coeficiente linear, ele é, no princípio, é o corte que esta equação possibilitar da reta, quer dizer, esta reta que vai ser gerada por essa equação ax mais b, essa reta vai cruzar o eixo do y, esse y é o ponto de coordenada 0b. Bom, então vamos lá, vamos pensar um pouquinho alguns exemplos aqui, nessa relação. Tomando como exemplo aqui, esta função fx igual a 3x menos 2, então a gente observa o que? Aqui, esse é o coeficiente angular, que é o 3, ele mede um pouco, é a tangente do ângulo, que esta reta forma com o eixo das abscissas, não é isso? E o menos 2, então, o ponto de corte aqui no eixo vertical, tá? Bom, eu quero fazer transformações com essa função, quero fazer composições, vou compor essa função fx com outra função qualquer e permitir que ela faça, então, movimentos com gráfico, faça movimentos aqui no plano. Então, olha só, fizemos aqui várias composições, vamos observar, 3x menos 2 é o gráfico que estava aqui em laranja, continua estando, né? O original. Quando eu faço essa composição aqui, quando eu faço menos fx, quando eu multiplico todos os valores da função original por negativos, transforma-se nesta equação, ou menos 3x mais 2, se eu quiser abrir o parênteses, o gráfico que era este aqui, né, da função original, ele acaba gerando este outro gráfico, tá certo? Este gráfico, observa-se que ele é simétrico, um é simétrico do outro em relação ao eixo, né? Veja que interessante. Agora, se eu faço a composição de fx, 3x menos 2, com uma função do tipo y igual a menos x, né, gerando f menos x, então troquei o x por menos x, eu tenho esta equação que vai dar, se eu abrir o parênteses, menos 3x menos 2, que gera este outro gráfico. No caso das retas, essas simetrias são interessantíssimas de se perceber, porque quando você consegue uma simetria, como esse gráfico, observem, olha, o gráfico em linha negra aqui, essa linha laranja, eles são simétricos, né, em relação a este eixo, né, em relação ao eixo vertical. Uma reflexão do outro em relação ao eixo vertical, não é? Este gráfico rosa e o gráfico laranja, eles são reflexões também em relação ao eixo vertical. Quer dizer, as reflexões que são causadas pelo negativo fora da função, ou negativo dentro da função, vamos chamar assim, vulgarmente dizendo, quer dizer, se eu atribuo o negativo a toda a função, vou atribuo o negativo apenas a variável x, se eu faço um tipo de reflexão ou outro tipo de reflexão com as retas, a gente não consegue perceber exatamente essa diferença. Por quê? Porque a reta, ela tem essa questão da forma que ela permite de fazer simetria ao mesmo tempo de um eixo e de outro. Então as reflexões, elas são, parecem, puxa vida, mas qual foi a reflexão que eu fiz? Foi em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y? Isto, com as demais funções que não retas, ficam, torna-se mais evidente à medida que a gente for correndo, né? Vamos começar, partir então, para aquela que a gente tem a maior possibilidade de perceber essas reflexões claramente, que é uma função polenomial, já não de primeiro grau, uma polenomial de segundo grau, pelo menos. E essa aqui é a especial, que é a parábola, a gente está muito conhecido, bastante conhecido. Então eu estou colocando aqui na tela, nesse momento, alguns desenhos de algumas parábolas, para que a gente se lembre de que esse coeficiente A da equação da parábola, ele tem relação direta com a concavidade da curva. Quer dizer, esse A, quanto maior é o módulo desse valor A, quer dizer, 2 ou menos 2, 3 ou menos 3, quando eu vou aumentando o módulo desse coeficiente A, a parábola se torna mais fechada, quer dizer, ela tem uma taxa de variação a cada momento muito maior. E aí faz com que essa equação, aumentando o A, a equação permita que a curva, o gráfico, se feche. Então, observem que aqui o 0, 3, x, 2 é um gráfico mais aberto do que esse simplesmente, esse preto seria o x, 2, e aqui o 2, x, 2, ainda mais fechado ainda. Isso a gente já percebe que essas transformações são em função do coeficiente A, que é esse coeficiente aí que determina essa concavidade da parábola. Bom, agora vamos começar a produzir transformações, vamos fazer com que essas parábolas, elas comecem a se movimentar aí pelo plano. Bem, antes disso ainda, talvez você já vou comentar também que essa relação, acho que é importante lembrar que esse coeficiente, quando ele é negativo, como menos 0, 1, menos 0, 2, a concavidade da parábola é voltada para baixo, quer dizer, nesse caso, para qualquer valor de x, já que a gente só tem Ax2, para qualquer valor de x, os resultados são sempre negativos em função desse negativo que aqui está à frente do coeficiente A. uma vez que x² é sempre positivo, menos qualquer coisa vezes x² vai gerar uma curva voltada para baixo com o vértice aqui da parábola no ponto 0, todos são negativos. Agora sim, vamos começar a fazer algumas transformações. Então, vamos lembrar, quando eu faço fx mais uma constante qualquer, quando ativo uma constante qualquer no gráfico, eu devo lembrar que essa constante, ela faz com que o gráfico faça translações horizontais. Então, fx é um gráfico, fx mais p, lá dentro do parênteses, faz com que a parábola execute translações horizontais. No caso do Ax2, o Ax2 vai se transformar em Ax mais p². Vamos ver como é que fica isso em alguns gráficos. Olha só, aqui eu tenho esse gráfico em negro aqui, em linha negra, que é o y igual a 0,6x², que eu tomei como exemplo. Esses gráficos todos foram feitos no software do GeoGebra, que a gente já comentou anteriormente, é um software livre, que pode ser abaixado para estudo e é bem interessante para a gente produzir esses gráficos. Então, y igual a 0,6x². Este gráfico vermelho aqui é deslocado do gráfico verde, o formato é o mesmo, só que deslocado 5 unidades para a direita. Então, a equação dele, olha só, é 0,6, o mesmo coeficiente, x menos 5. x menos 5, por quê? Deslocou 5 unidades para a direita. A raiz deste gráfico, a raiz que é o vértice aqui no caso desse gráfico, que é uma raiz dupla, é o 0, onde ele tangencia o eixo do x. Para este gráfico, a raiz é 5, quer dizer, igualando isso aqui a 0, a gente tem 5. Por isso que ele desloca-se 5 unidades para a direita. Então, x menos 5² desloca o gráfico 5 unidades para a direita. Aqui, este gráfico, que é deslocado do negro em relação ao eixo x de 10 unidades para a esquerda, ele vai ter esta outra equação, 0,6 x mais 10 elevado ao quadrado. Se nós quisermos descobrir este termo como a raiz desta função, é x mais 10 igual a 0, vai dar x igual a menos 10. Então, está deslocado de 10 unidades para a esquerda. Então, a equação x mais p, em fx mais p, desloca o gráfico horizontalmente. Isto serve não apenas para parábola, serve para os gráficos polinomiais, de modo geral, e não apenas polinomiais. Bem, continuando, olha só, este exemplo agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o que nós já fazíamos de deslocamento horizontal, que é fx mais p, e vamos acrescentar uma constante. Comentamos que a crescima desta constante é a função, desloca o gráfico verticalmente, para cima ou para baixo, de tantas unidades, quantas unidades for esta constante que chamamos de q. Então, a equação para nós está ficando assim, no caso da parábola, ax mais p ao quadrado, mais q. Então, como exemplo, aqui na tela, 0xx2, o gráfico negro, certo? 0xx menos 5 ao quadrado, é o gráfico vermelho, que se deslocou 5 unidades para a direita em função deste menos 5 que atribuímos aqui, que seria o valor do p, nessa equação. Pois bem, para que este gráfico deslocasse verticalmente para cima de 10 unidades, como se percebe aqui pelo vértice da parábola, em relação a este deslocou-se 10 unidades, nós acrescentamos mais 10. Então, a equação ax mais p ao quadrado mais q, que neste formato aqui me diz que eu tenho 5 no vértice, está certo? 5 no vértice, olha só, e 10 de vértice. Ou seja, as coordenadas do vértice são 5 e 10. 5 deslocou para a direita e 10 deslocou-se na vertical. Então, quando nós percebemos esses movimentos de uma parábola qualquer em relação à parábola, vamos dizer assim, à parábola mais original, que seria o ax2, isso nos permite fazer um estudo interessante sobre os vértices e também sobre sinal, sobre as raízes, sobre várias questões que envolvem o estudo da parábola, que é uma das funções aí elementares mais importantes. Para isso, para essa lógica, então, dos movimentos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir de uma equação geral, a equação geral ax2 mais bx mais c, para a equação no formato que nos dá direto aqui as coordenadas do vértice, como a gente acabou de ver no exemplo anterior, um p e um q. Essas passagens, uma passagem algébrica, que a gente pode fazer facilmente, que vamos fazer aqui, que, se feito isso numericamente, nos permite identificar não apenas o vértice, mas muitas outras condições. Dá para saber se a equação tem raízes ou não tem, a partir do valor do vértice, se ela está virada para cima ou para baixo em função do vértice, a gente consegue determinar se ela vai cruzar o eixo x ou não vai, dá para, a partir disso, discutir também um pouco do sinal da função e assim por diante. Então, tem uma importância muito grande de trabalhar com este formato da função no polinomial do segundo grau e saber fazer uma passagem de uma coisa para outra. Primeira coisa a ser feita é pensar na colocação do a em evidência. Então, na expressão geral, só colocamos a evidência. Estamos nos aproximando, então, da função, da expressão que nós queremos chegar, colocando a evidência. Em seguida, nós vamos fazer uma transformação para tentar chegar no quadrado. Lembrando que o quadrado, o produto notável, o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Eu estou tentando produzir aqui o quadrado do segundo. Eu tenho o quadrado primeiro, tenho duas vezes o primeiro pelo segundo aqui e estou produzindo o quadrado do segundo. Então, eu adicionei aqui b² sobre 4a2 e também subtraí aqui, então, b² sobre 4a. Lembrando que o a aqui é apenas a mesmo, que já tinha uma evidência aqui dentro. Então, eu produzi aqui um quadrado perfeito. Esse quadrado perfeito está expresso assim, dessa maneira. A, x mais b sobre 2a ao quadrado. Se eu desenvolver esse quadrado, eu volto para cá. Aqui, eu já multipliquei o a por aqui, já distribuí, já feito uma conta e tal, tal, tal. Reduzi o denominador, cheguei nessa expressão. O que está escrito aqui? B sobre 2a, b sobre 2a é o negativo da coordenada do vértice, que a gente conhece como menos b sobre 2a, não é isso? E o b² menos 4ac, aqui, lido de trás para frente, também, é o valor do discriminante da função do segundo grau, da equação do segundo grau, também negativo. De maneira que o que a gente pode escrever é isso. x mais b sobre 2a, menos delta sobre 4a. E dessa forma, a gente tem identificado claramente os vértices, as coordenadas do vértice da parábola. Então, quando eu encontrar uma equação dessa natureza, eu sei que o p, que aqui está, este p é o negativo da coordenada do vértice. E o q é a coordenada, da abcissa do vértice, né, perdão. E aqui o q é a ordenada do vértice. Isso por quê? Deslocou-se o gráfico em relação a x², deslocou-se p unidades no eixo horizontal e q unidades no eixo vertical. Essa transação é interessante mexer com as duas equações. Bem, para encerrar a nossa conversa sobre transformações, eu queria discutir com vocês uma transformação especial, que é a transformação chamada reflexão em relação à reta bissetriz dos quadrantes, a reta de equação y igual a x. Então, nessa reflexão, é preciso que pensemos, a coordenada de um ponto, as coordenadas de um ponto qualquer, sob esse gráfico em vermelho, ele precisa ser invertido. Quer dizer, o valor de x e de y se inverte no par para que eu tenha a coordenada deste gráfico. Então, pegamos como origem aqui, por exemplo, esse ponto que é praticamente 3 aqui, né, esse ponto é 3 do x e 0 do y, aqui nós temos o ponto com as coordenadas 0, 3. Quer dizer, todos os pares ordenados sobre este gráfico, eles se estão invertidos, x por y, eles se transformam nos pares ordenados deste gráfico. Quer dizer, há sempre uma simetria de reflexão aqui colocada para todos os pontos. O eixo de simetria é este ponto. Estas funções, neste caso, são chamadas funções inversas, não é isso? Se nós fizermos a composição desta função com esta função, nós obtemos como resultado da composição a equação desta função, do fx igual a x. Isso é uma característica das funções ditas funções inversas, não é? Todos os pares ordenados x e y de uma delas são para os ordenados y e x da outra, vamos dizer, invertidos, não é? Tá, aqui no caso deste exemplo, nós pegamos a função gx igual a log de x menos 2 na base 2, para este gráfico, e a inversa dela é exponencial. A inversa dela, quando nós indicamos g menos 1x, está aqui a equação, 2 elevado a x mais 2. Essas duas funções são funções inversas. Qualquer para ordenado daqui, x daqui, vai se transformar no y de lá na correspondência. Por fim, queria só comentar com vocês um caso interessante de uma inversão que é preciso, a gente pode fazer, mas desde que a gente faça uma restrição do domínio. Quer dizer, esta função que aqui está, esse hx igual a x menos 2 ao quadrado menos 3, é uma função, em teoria, é uma função de segundo grau, uma parábola, não é isso? Veja só aqui, em relação a x ao quadrado, essa função deslocou-se duas unidades para a direita, está aqui o vértice dela, duas unidades para a direita, e três unidades para baixo. Então, aqui teria o ponto menos 3, está bom? Então, esse vértice dessa parábola, se ela for feita inteira, seria 2 e menos 3. Evidentemente, no caso de uma parábola, eu não poderia fazer a inversão da função parábola, porque ela ficaria uma função que não seria função, quer dizer, um gráfico de algo que não seria uma função. Mas se a gente faz uma restrição de domínio, como aqui no caso, para um domínio de x maior ou igual a 2, então, essa equação que está aqui, entenda-se que é para x maior ou igual a 2, aí sim eu consigo fazer uma inversa para ela, que vai ser para y maior ou igual a 2. Se x maior ou igual a 2 no domínio aqui, aqui na imagem é y maior ou igual a 2 para a sua inversa. E aí transforma isso em uma equação dessa natureza. E aí a gente percebe claramente, é interessante perceber por esse gráfico, a simetria que ocorre em relação à reta y igual a x. Isso ocorre sempre que as funções forem inversas, ok? Bem, então, lembrando, nós fizemos algumas transformações, essas transformações com as funções, elas consideram reflexões em relação aos dois eixos cartesianos, consideram translações em relação ao eixo cartesiano na horizontal e também na vertical, e por fim, uma reflexão em relação à reta biscetriz do quadrante y igual a x. Outras atividades poderão ser encontradas no endereço do site. Outras atividades poderão ser encontradas no endereço do site. Outras atividades poderão ser encontradas no endereço do site. Outras atividades poderão ser encontradas no endereço do site. Outras atividades poderão ser encontradas no endereço do site. Outras atividades poderão ser encontradas no endereço do site. Outras atividades poderão ser encontradas no endereço do site. Outras atividades poderão ser encontradas no endereço do site. Obrigado.